Olá Crafters, eu sou a Tiara Ney e tô aqui de volta na sua tela com o Tips, nosso quadro de dicas rápidas pra facilitar a sua vida. E hoje eu vou te ensinar a conectar a Silhouette Camel 4 por Bluetooth. A primeira coisa é se certificar que o seu computador tem adaptador Bluetooth. É bem comum os notebooks terem e os desktops mais novos também, mas confere aí antes pra dar tudo certo. Aí você vai habilitar o Bluetooth na Camel, passando o dedo aqui no símbolo de Bluetooth na tela dela e aguardar uns segundos pra ele ficar azul. Quando ficar azul é porque já tá ativado. Aí no estúdio, na tela de enviar pro corte, aqui embaixo, nesse ícone de Silhouette, você clica e busca a opção de Camel conectada por Bluetooth, como esse aqui. É só selecionar ela e pronto, ela se conecta e tá pronta pra cortar. Agora me conta aqui embaixo nos comentários, você também aproveita a facilidade de um mundo aí sem fios? Ou você é old school e prefere trabalhar com cabo USB? E se você gosta das dicas rápidas do Tips, deixe o seu like e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra mais gente aproveitar aí essa dica. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho